Olá, estamos começando o Consumidor em Pauta. Hoje um programa especial que vai tratar de trabalho doméstico. É um tema extremamente importante. E então eu vou receber aqui, para tratar desse assunto, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Machado. Deixar um olá também para os nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha aí pelo YouTube. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Eu já estava colocando meus óculos aqui, porque eu preciso ler aqui o que eu vou falar com o doutor Marcelo. Nós vamos começar o programa perguntando para o doutor Marcelo, quem a lei considera um empregado doméstico? E o empregado doméstico é só aquela pessoa que normalmente nos auxilia nas atividades de limpeza e organização da casa? É essa pessoa, doutor? Machado, me permita fazer uma breve introdução sobre o trabalho doméstico aqui no Brasil. Nós temos, segundo os dados do Diese, aproximadamente entre 6 milhões e 6 milhões e meio de pessoas trabalhando nessa condição de domésticos. Isso não é pouca coisa, isso é praticamente a população do estado de Santa Catarina. 92% desses trabalhadores domésticos são mulheres e 40% e as mulheres, na sua grande maioria, portanto, não possuem carteira assinada. 76% dos trabalhadores domésticos estão trabalhando na informalidade, sem uma carteira assinada. E isso nos traça um perfil do trabalho doméstico no nosso país. É um trabalho que envolve muitas pessoas, mas ainda é um trabalho informal. Pouca gente tem reconhecido essa condição de empregado doméstico, pouca gente tem a sua carteira de trabalho anotada. Feita a introdução, vamos a essa pergunta, porque se criou o mito de que o trabalho doméstico está muito vinculado àquela pessoa que faz ajuda, auxilia na limpeza da casa. Mas não é, esse empregado doméstico não se presta somente para isso. Na realidade, qualquer trabalho poderá ser considerado um trabalho doméstico. Basta que ele seja um trabalho subordinado, desenvolvido em mais de duas vezes na semana, dentro de um ambiente residencial e sem uma finalidade lucrativa. Portanto, Machado, se eu contratar, por exemplo, um médico para fazer um atendimento três vezes por semana no meu pai, em casa, esse médico será considerado, para efeitos de lei, como um empregado doméstico. Um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um motorista particular, todos esses trabalhadores, se trabalharem no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa, serão enquadrados pela legislação como empregados domésticos. Doutor Marcelo, eu quero perguntar o seguinte, o senhor falou em médico, dentista, esses negócios todos aí, eu quero saber se o trabalhador que é contratado num condomínio residencial, ele se enquadraria nesse conceito de empregado doméstico ou não? Machado, essa é uma dúvida muito comum e traz normalmente passivos trabalhistas para o condomínio, porque a resposta é não, não se enquadra. O empregador doméstico deve ser sempre uma pessoa física e o condomínio não é considerado uma pessoa física, o condomínio é considerado uma pessoa jurídica. Então, em que pese, o condomínio, vamos lá, o condomínio contrata, precisa alguém para fazer a limpeza duas vezes por semana das áreas comuns. Aí o condomínio contrata uma pessoa para fazer essa limpeza, achando que não precisa assinar a carteira dela, porque confunde a aplicação daquela regrinha que está lá na Lei Complementar 150, que diz que até duas vezes na semana não há necessidade de anotar a carteira. E aí o condomínio acha que aquela regrinha é aplicável para si e não é. O condomínio que contrata alguém para fazer a limpeza das suas áreas comuns em duas vezes por semana, deverá anotar a carteira desse trabalhador. Por quê? Porque ele não é um empregado doméstico, ele é um empregado urbano comum. Então, isso normalmente dá problema, Machado. Muitos condomínios, eu verifico assim, contratam pessoas para fazer a limpeza das áreas comuns sem a assinatura da carteira. Por quê? Porque seria só duas vezes na semana. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Marcelo, que me veio agora uma curiosidade aqui. Esses trabalhadores domésticos, eles têm os mesmos direitos que um trabalhador urbano? Vamos lá, Machado. A Lei Complementar 150, lá de 2015, ela praticamente equiparou trabalhadores urbanos e domésticos. Ela trouxe, ela delimitou a jornada dos trabalhadores domésticos em oito horas diárias, 44 semanais. Ela regulamentou os intervalos desses trabalhadores domésticos. Ela trouxe como um direito o adicional noturno, antes de 2015, os empregados domésticos não tinham direito adicional noturno. Ela trouxe também a multa de 40% do fundo de garantia, que antes não se tinha. Então, essa lei complementar realmente foi um marco. Ainda existem alguns direitos que os trabalhadores domésticos não possuem. E que os principais seriam o abono anual do PIS. O abono anual do PIS é aquele salário mínimo que o trabalhador empregado de uma empresa recebe anualmente, desde que atenda os requisitos. Mas esse valor, esse abono anual do PIS, ele não tem para os domésticos. E por um motivo muito simples, porque não existe uma fonte de custeio. O dinheiro que paga esse abono anual para os trabalhadores da iniciativa privada, ele vem da folha de pagamento das empresas. Como não há uma empresa na relação doméstica, sempre o empregador é uma pessoa física, então não haveria essa fonte de custeio. Então, o empregador doméstico ainda não tem o abono anual do PIS, também não tem direito ao adicional de insalubridade, ao adicional de periculosidade e ao adicional de penosidade. Basicamente, é essa a diferença. São esses direitos que ainda o empregado doméstico não possui. Doutor Marcelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Vamos que eu precise de uma pessoa para trabalhar na minha casa três vezes por semana e por um período curto de duas horas, mais ou menos. Mesmo assim, eu tenho que assinar a carteira de trabalho e pagar o salário mínimo para essa pessoa? Pois é, Machado. É um período realmente curto, três vezes na semana, duas horas, daria seis horas semanais. Preciso assinar carteira? Sim, preciso assinar carteira. É considerado empregado doméstico. A lei complementar 150, ela tem um requisito objetivo, trabalhar mais de duas vezes na semana. Nessa hipótese, são três vezes na semana, com duas horas. Apesar das duas horas parecerem pouco tempo, mas ainda assim é necessária a assinatura da carteira. A própria lei se encarrega de trazer, entre aspas, uma solução para isso. Porque ela possibilita ao empregador fazer o pagamento de um salário proporcional. Eu posso pagar no salário mínimo proporcional, já que ele vai trabalhar para mim apenas seis horas por semana. De que forma? Simples. O salário mínimo, ele é calculado para 220 horas mensais. Então, 1.212 para 220 horas mensais, para 30 horas mensais, que é o caso do exemplo, eu pago X. Isso deve dar em torno de 160, 170 reais. É esse o valor do salário. Então, é possível a contratação de empregados domésticos por um período curto. Nós chamamos contrato a tempo parcial, que está previsto na legislação, desde que não ultrapasse 25 horas. Então, até 25 horas, menos de 25 horas, eu poderei sempre contratar a tempo parcial, pagando aquele trabalhador um salário proporcional ao mínimo. Doutor Marcelo, vamos supor que tenha ocorrido um acidente com uma pessoa idosa. E ele tinha que ficar na cama apenas um mês. Mesmo assim, eu terei que assinar a carteira de trabalho de um cuidador? Sim, Machado. É o mesmo exemplo. É só um mês. Ah, mas é só um mês. É só 20 dias. Não importa. O importante é que está sendo prestado um trabalho. Então, deve sim anotar a carteira. E a lei também, ela traz uma regrinha para facilitar a vida do empregador. Quando há, quando previamente nós sabemos que o tempo que será necessário o uso daquele trabalhador doméstico, o meu pai se acidenta, eu sei que ele vai ficar um mês precisando do atendimento de um cuidador. Eu já sei previamente que será um mês. Então, nesse caso, há uma necessidade transitória e a lei me autoriza a contratar um empregado doméstico sem que ao final eu tenha que pagar o aviso prévio e nem a multa de 40% do fundo de garantia. Então, a lei facilita na forma de pagamentos. Não preciso pagar a multa do fundo nem o aviso prévio, mas a mesma lei que facilita, ela também me obriga a assinar a carteira de trabalho, ainda que seja só por 20, 30 dias. Bom, nesse caso aí, por exemplo, o cuidador teria que ficar, às vezes, trabalhando à noite, cuidando da pessoa à noite. E, nesse caso, eu poderia contratar um cuidador para trabalhar em plantões de 24 horas? Ou quando eu poderia? Machado, não. Não posso contratar um empregado doméstico, um cuidador, para trabalhar em plantões de 24 horas. A legislação é muito clara a esse respeito. A lei complementar 150, ela traz duas possibilidades de contratação. A primeira é com uma jornada de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. E a segunda possibilidade de contratação admitida pela lei é aquela escala conhecida 12 por 36, onde o cidadão trabalha 12 horas, folga 36. Trabalha 12, folga 36. Essas são as duas possibilidades de contratação permitidas. No momento que eu contrato um cuidador fixando a sua jornada em 24 horas, plantões de 24 horas, eu estarei sujeito depois a uma reclamatória trabalhista e uma condenação do juiz ao pagamento das horas extras acima da oitava hora diária. Com um adicional de 50%. Então, isso poderá gerar um passivo enorme. Então, é altamente desaconselhável a contratação de empregados domésticos pelo regime de plantão de 24 horas. A lei só permite, como disse anteriormente, a contratação ou por 8 horas diárias ou na escala 12 por 36. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo. Aqui é só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água, como o senhor está fazendo agora. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está dando todas as explicações possíveis nesse trabalho especial que nós estamos fazendo aqui na TVR. Doutor Marcelo, a gente estava tratando de, também, um pouco, de adicional noturno. E eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, quando houver trabalho noturno, tenho que pagar algum adicional ou não? Sim. O trabalhador doméstico, a partir da Lei Complementar 150, passou a ter direito ao adicional noturno. Antes de 2015, não tinha esse direito. Então, a partir de então, nós, sempre que contratarmos um trabalhador doméstico e ele, a jornada de trabalho dele for das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia, há, sim, a necessidade de pagarmos o adicional noturno para trabalhadores urbanos e domésticos é de 20%. Para trabalhadores rurais, só a título de curiosidade é um pouquinho maior, é 25%. Então, sim, Machado, a resposta é a necessidade, é necessário pagarmos esse adicional noturno. Bom, vou lhe fazer uma pergunta, doutor Marcelo Armigliato de Jesus, porque é exatamente o período que nós estamos vivendo. Quando a família vai passar um mês de férias na praia, ela pode obrigar o cuidador a ir junto? Não pode, Machado. Não há essa previsão de obrigatoriedade. Na realidade, a lei fala em acordo. Então, teoricamente, ele pode haver um convite para aquele empregado doméstico vá, acompanhe a família no litoral, por exemplo. E esse convite pode ser aceito ou não. Pelo menos, na teoria, pode ser aceito ou não. Então, caso seja aceito esse convite, caberá ao empregador doméstico efetuar um pagamento de um adicional de férias, desculpa, de viagem, de 25%. Então, sempre que eu desejar ir para o litoral e levar comigo aquela pessoa que me auxilia nas atividades da minha residência, essa pessoa deverá receber um acréscimo na sua remuneração de 25%. E muita gente, Machado, infelizmente, não sabe disso. Acaba convidando a pessoa, o empregado doméstico, para ir junto à praia e não esquece de pagar esse adicional de 25%, que está previsto, especificamente previsto lá na legislação, na lei complementar número 150 de 2015. É, as pessoas vão e esquecem. Mas não esquecem do seu whisky, da sua cachaçinha, das suas coisas, aquela importantes para a praia. Mas tudo bem, elas vão passar a se preocupar agora com isso. Se o empregado doméstico ficar doente, como vai funcionar o seu afastamento? Quem pagará pelos dias de atestado, doutor? Machado, essa aí é uma questão também interessante, porque ela se diferencia em relação ao trabalho doméstico e do urbano. O trabalho urbano, aquela pessoa que é contratada por uma empresa, a empresa é responsável por pagar aqueles primeiros 15 dias de afastamento. Cabe ao empregador fazer aquele pagamento e depois ele vai buscar o ressarcimento junto ao INSS. Na relação doméstica, não é assim que funciona. Na relação doméstica, todo e qualquer afastamento do trabalhador doméstico deverá ser suportado, deverá ser pago pelo INSS. Não importa se é de um dia, dois dias de atestado, todos os dias de atestado devem ser pagos pelo INSS. Essa é uma grande diferença e pouca gente sabe. Muita gente também, Machado, muito empregador doméstico, acha que realmente não vale a pena. Na prática, a pessoa apresentou um atestado de dois dias e vai fazer o trabalhador doméstico ir no INSS, uma perícia, e acaba pagando. Mas a lei diz, é muito clara nesse sentido, dizendo que os afastamentos do trabalhador doméstico devem ser suportados em sua integralidade pelo INSS, Machado. Uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha. Sou obrigado a anotar o horário de trabalho do empregado doméstico, doutor? Pergunta bem interessante, Machado. E ela também é um ponto de divergência com a CLT, a CLT que rege os trabalhadores empregados de empresa, diz mais ou menos o seguinte, obrigam a empresa que tenha mais de 20 empregados o controle de horário. Então, para aquelas empresas com mais de 20 empregados, há necessidade de controlar o horário deles. Menos de 20 não precisa controlar. Na relação doméstica é diferente. Na relação doméstica, a lei complementar, 150, ela impõe o controle de horário, lá no artigo 12, por qualquer meio idôneo. Pode ser manual, pode ser meio mecânico, meio eletrônico, não importa. Isso é de extrema importância. Controle a jornada do seu empregado doméstico. Por que eu digo isso? Porque é o ônus que a lei atribui ao empregador. Se o empregador não fizer esse controle e se o trabalhador acioná-lo com uma ação trabalhista no futuro, o juiz vai dizer o seguinte, olha, empregador, você tinha o ônus de ter o controle dessa jornada de trabalho. Se você optou por não aderir a esse ônus que a lei impunha, então eu vou considerar a jornada daquele trabalhador como a jornada verídica. Então, respondendo a tua pergunta, Machado, sim, é obrigação o controle de jornada de trabalhadores domésticos, por qualquer meio idôneo. Pode ser, inclusive, num papel, uma folha manuscrita por ele. Está vendo? Não esqueça disso aí. É um alerta muito importante que o doutor Marcelo Armigliato de Jesus está dando a todos nós. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade minha também, mas que eu sei que muita gente pergunta. Eu posso pagar o Vale Transporte em dinheiro para os empregados domésticos? Mais uma diferença em relação à CLT normal. A CLT não permite o pagamento em dinheiro, mas a Lei Complementar 150, que se aplica aos domésticos, permite expressamente, se não me engano, no artigo 18 ou 19, o pagamento em dinheiro. Na verdade, é para facilitar a vida do empregador, faz o pagamento antecipado em dinheiro e não há problema nenhum nisso. Não vai integrar o salário daquele empregado doméstico para todos os efeitos. Não vai ter repercussão em fundo, não vai ter repercussão em férias, não. A lei está dizendo que eu posso efetuar o pagamento do Vale Transporte em pecúnia. Eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer muito para o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que são o seguinte, que é o seguinte, posso descontar o Vale Alimentação e Moradia do empregado doméstico? Posso ou não posso, doutor Marcelo? Outra diferença com a CLT. A CLT, os trabalhadores vinculados à CLT, é inclusive recomendável que haja um desconto dessas parcelas como alimentação, moradia, higiene, vestuário, para que isso não integre o salário daquele trabalhador e não cause uma repercussão em fundo de garantia, em décimo terceiro, em férias, etc. No trabalho doméstico, a lei complementar também é muito clara, dizendo que sim, dizendo que não, que eu não posso descontar absolutamente nenhum valor do meu trabalhador doméstico no que diz respeito à habitação, alimentação, vestuário ou higiene. Então, a lei complementar, ela veda, ela expressamente veda isso. E essas diferenças entre o que está na CLT e o que está nessa lei complementar, que é aplicável aos domésticos, às vezes causa muitas confusões, Machado. Porque o empregador doméstico, ele é sempre uma pessoa física e nem sempre ele tem todo esse conhecimento, nem sempre ele tem por trás dele um escritório contábil para fazer esse auxílio, para ele dizer o que é certo e o que não é certo. Bom, no caso, então, seria sempre bom uma pessoa, antes de fazer qualquer contrato com um empregado doméstico, seria bom consultar um advogado especialista ou um contador especialista especialista, é isso? Exatamente, um advogado, um contador especialista, porque existem muitas diferenças entre o empregado doméstico e o empregado comum. E como nós temos um número maior de empregados comuns, então, aquelas regras aplicáveis aos empregados comuns, normalmente, elas são as mais vistas pela população e são indevidamente aplicáveis, muitas vezes, aos trabalhadores domésticos. Doutor Marcelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui também, que também é uma curiosidade minha e duas, tenho certeza, dos telespectadores. As férias do empregado doméstico podem ser fracionadas? Mais uma diferença aí, Machado. Vamos lá. Para a CLT comum, o fracionamento, ele parte do empregado e pode ser fracionado em três períodos, um deles não inferior a 14 dias. Isso para o trabalhador empregado de empresa, para o doméstico é um pouco diferente, para o doméstico não é de três, o fracionamento não pode ser em três vezes, só em duas vezes e a pedido do próprio empregador, não é o trabalhador doméstico que pede, é o empregador, na relação doméstica é o empregador que define se haverá ou não fracionamento e esse fracionamento somente se dará em dois períodos, ao contrário do que ocorre na CLT, que é em três períodos. E no trabalho doméstico também, no mínimo, um período com 14 dias. Mas há essa diferença e essa diferença também pode provocar aí alguma confusão. E daí quando a pessoa vai entrar na justiça contra a mim, por exemplo, que tenho um empregado doméstico, vamos supor que eu tenha, essa pessoa entra como na justiça do trabalho, doutor Marcelo? Ela vai entrar com uma ação trabalhista exatamente apontando as irregularidades que foram cometidas nesse contrato de trabalho doméstico, nesse caso das férias, dizendo, olha, as minhas férias foram fracionadas num período de três oportunidades, mas a lei só permitia em duas oportunidades. E isso pode gerar, então, uma indenização pela concessão de férias de maneira equivocada ou, então, o pagamento dobrado desse período de férias. Enfim, pode trazer uma repercussão, um passivo trabalhista para o empregador doméstico que deixar de cumprir, de observar a lei que se aplica ao trabalho doméstico. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, doutor Marcelo. O empregado doméstico tem direito ao seguro-desemprego ou não? Tem, tem direito ao seguro-desemprego, é um pouquinho diferente as regras do trabalhador comum, mas também tem direito ao seguro-desemprego. Ele tem direito a três parcelas do seguro-desemprego e no valor de um salário mínimo. Esse seguro-desemprego também exigirá desse empregado doméstico a prova de ter trabalhado ao menos 15 meses nos últimos 24. Então, ele comprovando o trabalho de 15 meses nos últimos 24, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego também, Machado. Vou lhe fazer uma pergunta a mais aqui, doutor, porque como nós temos perguntas a respeito de empregado doméstico, é porque todo mundo tem, é porque todo mundo simplesmente usa um empregado doméstico e às vezes nem sabe dos direitos, das obrigações que tem. O intervalo para descanso e alimentação é de quanto tempo, doutor? Uma hora? Esse intervalo, a lei prevê de uma hora até duas horas, um intervalo como regra geral. Mas a lei autoriza, no caso de trabalhadores domésticos, a concessão de um intervalo menor, de apenas 30 minutos, porém, caso se entenda por dar um intervalo de apenas 30 minutos, é necessário que isso esteja expresso, que isso esteja escrito para evitar problemas também futuros. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou desse tema, posso dizer, palpitante, que é o trabalho doméstico. Tive um prazer muito grande em receber aqui o doutor Marcelo e lembrar a todos vocês que eu estarei de volta amanhã para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Legenda Adriana Zanotto